Oi minha gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus. Tô iniciando mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de giro de ofertas. Esse vídeo eu vou logo avisando a vocês que vai ser bem rapidinho, tá? Eu vou focar realmente em ofertas. Mas ó, R$ 79,99 esse conjunto aqui de 16 peças da Opa Line, nadir, né, branquinho. E já vem com os copos, tá? Perfeito. A mesinha, ó, bandeja com pés, né, da Tramontina, também por R$ 19,99 em promoção. Achei o preço top, né, que geralmente tá bem carinha essas bandejas. Aí aqui tem promoção de eletro. A batedeira tá por R$ 89,99. Essa airfryer aqui da Amvox tá por R$ 279,90. Achei o tamanho dela ótimo. E ela é bem bonita, tá? E essa daqui também, ó, da Mundia, tá por R$ 349. Chiquérrima, 4 litros, certo? Liquidificador da Mundial, também tá incrível. Tem no preto e tem no vermelho disponível. Agora deixa eu só tentar ver aqui o preço. Porque eu vi lá atrás, mas eu preciso confirmar. Acho que é R$ 129 que ele tá, minha gente. Porque aqui a plaquinha não tá. Só tá lá atrás. R$ 139,90. Ventilador da Cadence. E a Cadence é uma marca muito boa, gente. Eu tenho várias coisas da Cadence. Inclusive, minha frai. É da Cadence, assim... Vida longa, viu? Porque a gente usa. Aí aqui, R$ 19,99, ó. Tanto o faqueiro vermelho quanto o preto. Com 12 peças, na verdade. O preto ou o vermelho. R$ 24,99. Garrafa térmica da Invicta de 1 litro. Só tem disponível no verde e no vermelho. Esse conjunto aqui, ó. De xícara com pires. R$ 39,98. Lindo. São 6 peças disponíveis. Ó. Calma. 6 peças. Então são só xícaras, é isso? Oxente, não entendi. Era pra ser 12, né? Enfim, eu acho que é isso. Vamos entrar aqui nesse corredor. Isso daqui não tá em promoção, mas eu achei massa, ó. É novidade. Um pratinho de vidro, certo? Com essa estampa marítima. Aí tem assim de peixe também, ó. Achei bem bonito, mas não tá em promoção. O conjunto, né, de jantar. 20 peças da Biona. R$ 169,90. Aí tem o vermelho, tem no azulzinho também. No azulzinho bem clarinho. Tem esse azul marinho, ó. Me contem qual preferido de vocês. Vocês sabem que eu prefiro uma coisinha mais neutra. Então eu levaria esse. Pelo preço e pela funcionalidade também, né? Gosto muito. Aqui, minha gente, por R$ 129,00. Tem esse conjunto de 16 peças. Eles já vêm os pratos e as taças. E são transparentes. Então combinam bastante aí com o que você tiver pra mesa posta, né? Tem garrafa aqui de todo preço. Ó, garrafa térmica da Invicta. As menores estão de R$ 39,99. Tem preta, tem coral, tem lilásinha, verde lima. As maiores de um litro estão por R$ 54,99. Tem verde, vermelha, preta também. Aqui embaixo tem outros modelinhos. E deixa eu mostrar pra vocês essa daqui, ó. Que é novidade. Ela tá por R$ 99,90. R$ 99,90. Linda demais, tá? Ela não tá na promoção, mas olha como é linda, minha gente. Perfeito. Eu não sei se tem que apertar aqui pra abrir. Não sei como é que ela funciona. Eu só sei que ela é linda. Com esse cabo que imita madeira, né? Tem esses bolzinhos também aqui, ó. Por R$ 9,99. O tamanho é ótimo e as cores estão lindas. Olha esse tom de verde bandeira, que lindo. Aí tem verde, preto. Esse tom de beijinho nude, né? Esse tom de verde mais puxado pro azul. Cinza, rosa e branco. R$ 9,99. Esse modelinho tá por R$ 14,99. Também é bem bonito. Conjunto de xícara com píris por R$ 19,99. E a estampa é linda, olha isso. Nesse tomzinho de laranja, terracota. Nossa, eu tô numa vibe de laranja que vocês não estão entendendo. R$ 29,99. Esse bol aqui, ó, da Porto Brasil. Lindíssimo no verde bandeira também. Verde musgo, na verdade, né? Lindo. R$ 16,99 as canecas. Essas daqui estão de R$ 14,99, ó, gente. Nossa, eu amei. Olha a cor que linda. Tem mais nudezinha aqui pra baixo, ó. E tem umas que estão de R$ 9,99. Que é esse modelinho aqui, ó. Que também tem no laranjinha. Tem cinza, rosa, azul, bebê, branco. Tem uma variedade muito boa de cor. E o preço tá ótimo, né? R$ 9,99. Os saqueiros também estão em oferta por R$ 59,99. E aí tem esse que imita o bambu marrom. Tem esse, né? O bambu mais tradicionalzinho. E tem aquele sancho. Só na cor azul, tá? Eu já tava vasculhando aqui em cima pra ver se tinha o preto. Mas não tem, gente. Só tem o azul. Acredito eu que em outra Le Biscuit deva ter. Mas aqui só tem o azul. E eles são 16 peças. Qualquer um desses que eu mostrei pra vocês. Os copos de R$ 19,99. Inclusive tá ótimo. Que já tá acabando aqui nas prateleiras. O preço também tá muito bom. Deixa eu ver se aqui tem alguma promo. R$ 5,99. Joguinho americano básico. Nossa, não tá com placa nem oferta. Ah, tá. R$ 14,99. E aí, gente, mas olha a riqueza desse... Dessa taça de sobremesa. Aí tem no verde. Tem no azul. E tem no vermelho. Vermelho, não. No vinho. Não sei definir essa cor no rosa. Talvez. Com um juntinho, ó. De 5 peças. Copos e jarra. Por R$ 49,99. Ele era R$ 70,00 antes. Então tá valendo muito. Esse daqui, ó. É outro modelinho. Com 5 peças também. 4 copos e a jarra. Por R$ 39,99. Olha que linda. Esse daqui é canelado. E é da própria Le Biscuit. Da própria marca da Le. Aqui tem mais airfryer, ó. R$ 49,99. O conjunto com 3 peças. Olha que lindo. E útil, né? Mais airfryer aqui em promoção. Essa daqui tá por R$ 449,00. 5 litros. Essa é enorme da Mundial. E tem essa daqui por R$ 349,00. 4 litros, certo? Mais copos aqui, ó. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. Olha esse forno, minha gente. R$ 449,99. Da Filco, tá? 38 litros de capacidade. Acho que o preço tá bem bom, né? Me digam aí. Conjuntinho de frigideira. R$ 59,99 da Tramontina. Duas peças. Aí só tem no vermelho, tá? Não tem outra cor disponível. Aqui nesse setor tem várias travessas. Em promo. Tem R$ 12,99. Tem de R$ 14,99. Depende muito do tamanho. E aqui, pra encerrar o nosso giro de ofertas, ó. R$ 229,90. Esse conjunto com 5 peças da Tramontina. Tampa de vidro. E esse daqui por R$ 239,00. O modelo Topazio. Da Brinox, tá? Que ele é como se fosse rose gold por dentro. Lindo. Já vem com duas espátulas também. Tá certo, meus amores. E por último, mas não menos importante. Essa outra promoção aqui da Tramontina, ó. Por R$ 329,00. Sete peças. Quatro panelas com tampa. E duas frigideiras. Vamos pra um chorinho de vídeo? Aqui por R$ 139,98. Quatro litros e meio. Essa panela da Marcolar. Com vedação externa. Tá? Panela de pressão, ó. E essa da Oliveira tá por R$ 149,90. Tá? Agora sim, pra encerrar esse outro conjunto aqui, ó. Babadeiríssimo. Conjunto 7 peças. R$ 269,88, minha gente. Da Eirila. Vocês acreditam nisso? Olha isso. São 7 peças por R$ 269,00. E tem esse outro kit aqui, ó. Que tem no vermelho e no cinza por R$ 159,00. Viu? Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho, como eu falei pra vocês. Mas assim, só pra mostrar mesmo as opções de promoção que tem aqui na loja Le Biscuit. Lembrando que essa é a unidade do Shopping Rio Mar, tá? Mas tem espalhado aí em Recife inteiro. Tá certo? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.